Chegou a velha Tiguan. Ué, velha ou nova? Depende. Se você mora na Europa, a Volkswagen acaba de apresentar uma novíssima Tiguan. Aquele SUV que é sucesso chega na sua terceira geração, um SUV completamente reformulado. Novo estilo, maior, com interior mais refinado. E a motorização é do tipo híbrida, motor a gasolina, motor elétrico. E mais, híbrido plug-in, que você carrega a bateria e roda até 100 quilômetros antes de entrar no motor a combustão. Isso é na Europa. Aqui no Brasil, a Volkswagen tem quase dois anos que não traz Tiguan. Agora está trazendo de volta a velha Tiguan, com um facelift para despistar. O carro é bom? Não é bom não, é ótimo. E ele vem Allspace, três, sete lugares. Porém, se você quiser comprar a nova Tiguan, você vai ter que esperar, porque na Europa as vendas se iniciam no começo do ano que vem. Então, ainda vai demorar alguns meses até ela ser homologada e poder ser vendida no mercado nosso. E aqui? Aqui é uma espécie de outlet, porque vem do México. Então, como eles precisam de desovar o resto da velha geração, então manda para o Brasil o final de linha da velha, vai vendendo aqui até chegar a nova. Perceberam a julgada de marketing da Volkswagen? Você viu esse vídeo que o Vroom publicou no Daily Motion ou no YouTube? Nesse caso, você já gostou? Deixou o like e se inscreveu? Cutucou o sininho para ser notificado dos próximos? Saiba que o Vroom publica quase que diariamente vídeos que falam de tudo sobre automóvel, inclusive as verdades como a desse aí do Tiguan. Além do Daily Motion e do YouTube, o Vroom está também no Twitter X, no Facebook, no Instagram e no próprio portal vroom.com.br. Obrigado, até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí